meu deus e fala rapaziada como é que vocês estão mano tudo tranquilo bom eu espero que sim e da vim aqui na área então trazendo mais um vídeo de fortnite pra vocês e rapaziadinha vídeozinho de hoje aqui vai ser mais um vídeo de campeonato e dessa vez aqui como fui na qualificatória da última caixa de capsolo aqui dessa temporada tá galera eu consegui passar aqui pra final beleza fiz 66 pontos e nesse vídeo aqui então vou tá deixando uma partida que eu ganhei que foi bem da hora ganhei com 7 kills tá foi muito legal essa partida então vale a pena assistir até o final mas antes do vídeo quero pedir tá galera pra quem gosta do meu conteúdo se vocês puderem estar me dando uma força e me apoiar na loja o meu código é da vipeta galera quem puder estar me apoiando vou ficar muito grato e também vai me motivar a continuar trazendo vídeos aqui pra vocês beleza mas agora então sem muita roção bora que bora pro vídeo juntando attend e aí até vamos médio Humans té Ué não ae w o n Deixa, velho Já vou engolir esse cara pra pegar medos Mas esquece Vem viva aí que eu tô te dando ADNL Se ficar muito tranquilo, hein? Vou precisar de um refresh Se alguém passa por aqui Cuidado E aí Andou reto, velho Tomorra Fazer a festa aqui Nossa, o cara tá a zero metro Parece que a Pupio Endaro quase me mata ainda E aí E aí E aí E aí Mano, péssimo lugar pra fechar safe Meu Deus Eu sou muito bom Então é isso, galera Como vocês viram Foi uma partida bem da hora Deu pra pegar bastante kill aí, né? No Endgame Se tem sete que eu vi ganhei a partida E é isso, tá? Rapaziada Infelizmente aqui é o As Finals Não consegui sair do zero Beleza, galera? Mas foco pra próxima, né, mano? O bagulho é não nos animar E é isso, né, galerinha? Mas quero agradecer a geral Que assiste o vídeo até o final Tamo junto Lembrando, se você gostou Deixa o likezão Se inscreva no canal Compartilha o vídeo Com os amigos Código da VIP na loja E lembrando que as minhas outras redes sociais Tanto a plataforma roxa De lives Que, inclusive, eu faço live lá Inclusive, essa partida Eu tava fazendo live Desse campeonato, tá? E também o TikTok e o Twitter, tá? Então quem puder tá seguindo lá É nóis E é isso, tá? Um abraço Tamo junto E tchau, tchau, galera Valeu Falou Tchau